O Mundo Brilha Luz 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 Luz Avançai, fieis soldados, contra as hostes infernais, ouve-se de guerra abrados, homens e de leão sejais. Deste mundo a ilusão, o terror da própria morte, não nos curta o coração, torna Deus o fraco forte, pelo sangue do cordeiro nós vamos triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Vem de vencer com Jesus o verdadeiro. Vem de vencer pelo seu poder. Avançai, fieis soldados, a seguir o pavilhão. Reino na frente armorado, por Jesus nosso capitão. Vem de vencer. Vem de vencer. Vem de vencer. Vem de vencer. Vem de vencer com Jesus o verdadeiro. Vem de vencer. Vem de vencer. Vem de vencer pelo seu poder. Avançai, fieis soldados, sempre fortes a lutar. Vem de vencer. Vem de vencer. Vem de vencer. Galar tão bom de alcançar Os que forem destemidos Pelo sangue do Cordeiro Nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor vai coroar Vem te vencer Com Jesus o verdadeiro Vem te vencer Pelo seu poder